Um princípio de negócio que você tem que saber é sobre o J. Vamos entender o que é o J. Imagina o seguinte, imagina que eu tenho aqui um gráfico em que aqui no eixo vertical eu tenho a quantidade de dinheiro no teu caixa, ok? E aqui no eixo horizontal eu tenho o tempo. Então digamos que esse ponto aqui seja o ponto zero. Quando você tem uma ideia de negócio, você fala, ah, vou montar uma ideia de negócios. Legal, aí você tem uma ideia, vou montar um negócio. Primeiro você, por exemplo, aluga um ponto comercial. Então o que acontece? Você já está gastando dinheiro, mas você não está ganhando dinheiro. Então você começa a perder dinheiro, você está já no negativo aqui. Aqui tem o tempo e aqui tem o dinheiro, ou seja, você vai para o negativo. Aí você contrata um contador, você vai mais um pouco para o negativo. Aí daqui a pouco você compra móveis, você vai mais um pouco para o negativo. E aí você vai descendo, 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 descendo. Aí você começa a fazer anúncios, você vai mais ainda para o negativo. Porque você está gastando dinheiro, mas não está entrando dinheiro porque você não vendeu ainda. Aí você começa a vender. Quando você começa a vender, o que acontece é que essa curva do dinheiro ao longo do tempo, ela começa a reverter para cima. Porque agora você está gastando, gastando, gastando e começou a ganhar. E aí você começa a ganhar, começa a ganhar, começa a ganhar, começa a ganhar, ok. Se você tem lucro, você passa do zero e você começa a subir. E aí você vai ganhando cada vez mais dinheiro. Então esse é o J. Ou seja, você parte do zero, começa a investir, 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 investir. E aí uma dada hora você começa a vender. E aí uma dada hora você passa a ter lucro. Esse J, ele é muito importante para várias coisas. Para principalmente, para você analisar o quanto que você aguenta ficar no negativo. Eu acho que eu tenho uma história que a Fiat, quando chegou no Brasil, ela aguentou muito tempo no negativo com... Lembra do Fiat 147, o azul calcinha? Aquele duro, né? Duro, duro para você dirigir. Ela aguentou muito tempo aqui no Brasil com prejuízo com o Fiat 147. Por quê? Porque ela queria entrar no Brasil. Ou seja, ela já era uma empresa, naquela época, já era uma empresa muito grande no mundo, obviamente. Há muito tempo já. E ela falou, vou entrar no mercado novo. Eu sei que eu vou enfrentar o J, mas eu consigo enfrentar o J por 10 anos. Não tem problema nenhum. Por quê? Porque eu quero entrar nesse país. Porque eu sei que os próximos 100 anos eu vou ganhar muito dinheiro, porque é um país gigante e está crescendo cada vez mais. Quem aguenta o J por mais tempo, ganha o jogo. Não é quem consegue converter vendas mais rápido que ganha o jogo. Esse aí também ganha o jogo. Mas quem tem caixa, robusto, para aguentar por mais tempo, o J ganha o jogo. Só que o J pode ser também em você conseguir comprar clientes caro. Não, Conrado, como assim comprar clientes? É o seguinte. Quando você faz um anúncio numa revista, tá? Você anuncia mil reais numa revista, numa página de revista. E você consegue um cliente, só um cliente, com esses mesmos mil reais que você anunciou na revista. Bom, se você anunciou mil reais numa propaganda de revista e conseguiu um cliente, esse teu cliente, essa venda, né? Te custou mil reais, não é verdade? Agora, digamos que você, com esses mesmos mil reais, você consiga dois clientes. Isso quer dizer que você gastou mil reais no anúncio de revista e vieram dois clientes. Esses clientes te custaram, cada um deles, 500 reais. Não é verdade? Os dois juntos custaram mil reais. Agora, ah, Conrado, mas como assim custo e cliente? É o preço do produto, não é? Não, não, é o custo do cliente. Eu posso vender, por exemplo, um blazer e eu anuncio o blazer na minha revista. O blazer custa dois mil reais, eu gasto mil reais, trago dois clientes, cada um custou 500. Então, eu já tive um custo aí, que é o custo da venda. Quando eu começo a calcular esse custo da venda, eu penso o seguinte. Bom, se eu tenho um produto que custa dois mil reais, digamos que eu tenha margem de dois mil reais. Minha margem de contribuição são dois mil reais. Eu não posso gastar mais do que dois mil reais em anúncio, tráfego no Facebook, anúncio de revista, jornal, TV, tanto faz. Porque senão eu vou ter prejuízo. Aí você começa a ter um número que é o teu CPA. O teu CPA é o custo por aquisição, ou custo por venda, CPV, ou CAC, CAC, custo por aquisição de clientes, tanto faz. Mas vamos chamar de CPA, que é o custo da venda. Então, eu anunciei na revista mil reais, consegui um cliente, o meu custo da venda foi de mil reais. Aquela venda me custou mil reais, que foi o anúncio de revista. Então, eu vou trazer um cliente só. Agora, e se eu tiver no meu caixa cem mil reais, um milhão de reais, cem milhões de reais para aguentar um CPA negativo só para ganhar mercado? Ou seja, eu tenho fôlego para aguentar o J. Imagina que o J seja o tempo que eu fico debaixo d'água, ok? Digamos que eu esteja numa piscina, eu mergulho na piscina, prendo a respiração e fico lá, segurando a minha respiração. Eu estou no negativo. O meu oxigênio está acabando, que é o meu caixa, que é o meu dinheiro. Eu estou debaixo da piscina e eu estou lá, segurando a respiração, segurando a respiração, segurando a respiração. Bom, nesse jogo, ganha quem segura a respiração por mais tempo. Só que alguns morrem nesse jogo. Ou seja, a empresa quebra. Porque, imagina que eu estou aqui no zero, abaixo do nível da água aqui, eu estou aqui no zero, eu começo a gastar dinheiro, começo a gastar dinheiro, começo a gastar dinheiro, começo a gastar dinheiro, começo a gastar dinheiro. Aí, a gente morre que eu falo, cara, eu tenho que começar a recuperar esse dinheiro porque o meu caixa está acabando. E aí, eu começo a recuperar, mas não dá tempo. E aí, a empresa quebra. Porque não dá tempo de passar do zero de novo e ter lucro. Só que se eu tenho muito caixa, eu aguento um J muito, 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 muito longo para depois começar a subir, que foi o que fez a Fiat. Por isso que fazer caixa é tão importante. Para você aguentar o J. Em uma época de crise, por exemplo, as pessoas estão com um fôlego muito pequenininho. Ninguém aguenta ficar muito tempo debaixo da piscina. Cinco segundos. Nossa, o cara tem que respirar. Por quê? Porque ele não tem caixa. Mas se você tem caixa, se você tem um escafandro atrás das suas costas e você aguenta ficar uma hora embaixo da água, você aguenta ficar uma hora no J, você aguenta ficar dez anos levando prejuízo, mas sabendo que você vai ganhar aquele mercado porque você vai fazer com que todos os outros quebrem e você vai continuar de pé, você ganha o jogo. Por isso que é importante ter caixa, para você aguentar profundos J. E lembra, tem uma frase que eu gosto muito que é, quem ganha a batalha não é quem bate mais, é quem continua de pé quando a batalha termina e todos os outros caíram. Quando você tem caixa, quando você tem o princípio do J, quando você sabe que ganha o jogo, quem aguenta Jotas mais profundos, você começa a entender por que algumas empresas simplesmente não estão nem aí para perder dinheiro, porque ela aguenta o J, porque tem um investidor. O YouTube ficou muito tempo dando prejuízo, mas muito tempo. Por quê? Porque tinha o investidor, alguns fundos na verdade, investindo, investindo, investindo e suportando aquele J muito profundo, porque eles sabiam que quanto mais profundo aquele J, maior seria a subida, porque mais gente estaria conectada à plataforma e aí, obviamente, mais gente pagaria quando eles conseguissem fazer a virada de produto gratuito para alguma coisa paga. E hoje tem o YouTube Premium e tem algumas monetizações, anúncios também, que o YouTube já tem, mas por ter aguentado um J profundo antes. Uma outra coisa importante é, se você gasta mais para conseguir um cliente e você aguenta gastar mais e isso não prejudica o teu caixa, você também vai ganhar o jogo. Porque, ah Conrado, mas se eu gastar mil reais para conseguir um cliente que me paga 200 reais numa margem de contribuição de um produto, eu estou tendo prejuízo. Sim, você está aprofundando J, mas imagina que você tenha tanto dinheiro, mas tanto dinheiro em caixa que não tem problema você perder dinheiro, porque isso não vai fazer falta para você. Ou seja, você consegue ganhar mercado enquanto todos os seus concorrentes estão buscando os clientes com custo de aquisição de 50 reais, você consegue buscar clientes que tenham custo de aquisição de até mil reais. Ou seja, você pega todos os clientes que te custam 50 reais, pega todos que te custam 100, todos que custam 200, até mil reais. Você pega muito mais gente e aí você ganha muito mais mercado e como os teus concorrentes podem, se você tem muito caixa, não conseguir aguentar a profundidade do J que você aguenta, eles acabam desistindo antes, subindo para a superfície ou morrendo na praia, ou seja, quebrando e você continua lá com o seu escafandro, tranquilo, suportando o mercado cair enquanto você permanece de pé. Porque você aguenta um J muito mais profundo. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo e se você quiser dobrar a sua empresa de tamanho, acesse agora dobresuaempresa.com.br e lá fale com um dos meus consultores para você aprender um método que já ajudou mais de 13 mil empresas nos últimos 18 meses a alavancarem muito os seus resultados. Dobresuaempresa.com.br. Fale com um dos consultores que ele vai indicar o caminho para você aprender a dobrar a sua empresa com um método validado, testado no mercado pelos últimos 8 anos. Vai lá, dobresuaempresa.com.br.